Aprenda a como fazer a animação de um elemento utilizando o aplicativo KineMaster. Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Williams, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e dessa vez eu vou mostrar para você a como animar algum elemento utilizando o aplicativo KineMaster para poder aprimorar as suas edições. Através do aplicativo KineMaster você pode editar algum elemento, criando uma animação de algum desenho, de algum texto ou de qualquer coisa que você quiser. E nesse vídeo eu vou mostrar para você a como animar estes elementos utilizando o aplicativo KineMaster na sua versão gratuita. Então, se você gostar da ideia, já deixe seu like e comente aqui embaixo o que você achar. Então vamos para o vídeo! Então beleza, eu vou ensinar agora para você a como fazer qualquer tipo de animação aqui no KineMaster. Primeiramente eu vou criar aqui um novo projeto, mas você pode utilizar qualquer projeto que você já esteja editando no seu aplicativo. Então eu já abri aqui um novo projeto e vou adicionar uma imagem de fundo. Beleza, eu adicionei aqui essa imagem apenas como exemplo, mas como eu disse, você pode adicionar qualquer imagem ou vídeo que você queira que você já esteja editando. Agora basta você adicionar a mídia que você quer animar. No meu caso eu vou adicionar uma imagem como se fosse um like no vídeo. Então você pode utilizar esta opção de animação para animar qualquer coisa no seu vídeo. Eu vou vir aqui em camada, vou vir em mídia e vou adicionar a minha imagem que eu vou animar. Beleza, eu adicionei aqui este like apenas como exemplo para mostrar para vocês a como fazer esta animação. Agora eu vou deixar ele na posição inicial que vai ser mais ou menos aqui fora da minha imagem. E vou vir aqui nesta chave na barra esquerda. Clicando aqui nesta chave irá aparecer esta opção de animação. Vejam ali que na timeline apareceu esta bolinha no início da minha imagem. Isso representa que a nossa animação já pode ser começada. Porque no início do nosso vídeo não é possível animar, mas ele já cria a parte inicial da animação. Agora se eu arrastar um pouco a timeline para a direita, podem ver que apareceu estas opções de animação. E eu vou movimentar esta nossa imagem mais ou menos aqui para o começo aparecendo na tela. E vejam só que apareceu outra bolinha ali na barra de animação. Para facilitar a animação você pode dar um zoom aqui na timeline e vejam que a bolinha vai movimentando. Agora para você poder encontrar novamente aquela bolinha, você tem acesso a estas opções aqui na barra de animação. Você pode clicar neste botão para a direita, onde você irá para a próxima keyframe da sua animação. Ou você pode clicar aqui para a esquerda, onde você irá para a keyframe anterior. E se eu arrastar aqui na timeline pode ver que a animação já começou. Agora eu vou arrastar mais um pouco para a direita. Vou movimentar esta opção e vou aumentar ela. Deixando ela mais ou menos aqui nesta parte do vídeo. Vou andar mais um pouco, vou deixar ela no meio da minha imagem. Vou aumentar e vou movimentar um pouco. Rotacionando ela, vou andar mais um pouco, vou rotacionar para o outro lado. Vou andar mais um pouco, deixar ela centralizada novamente. Mais um pouco, diminuir. Andar mais um pouco, arrastar este botão de like mais ou menos para esta opção. E podem ver que tudo isso que eu estou fazendo, ele vai adicionando as keyframes automaticamente ali na nossa timeline. Então, isso facilita bastante na hora de você animar, porque ele já vai animando automaticamente. Você pode fazer isso em qualquer imagem do jeito que você quiser. Agora, na última parte da animação, eu vou colocar esta minha imagem para fora do meu vídeo. Para que ele suma no final. Agora eu posso dar um aplicar. Eu vou vir aqui no começo do vídeo e vou dar um play e mostrar para vocês como ficou. Vou dar um play agora. Agora, podem ver que ele já começa a animação, ele movimenta e no final sai do nosso vídeo. Então, basicamente assim, você pode fazer animações no KineMaster. Pode ser usado para qualquer coisa, como eu já havia mostrado anteriormente. Você pode selecionar a sua imagem caso você queira alterar alguma opção. Clicar novamente ali na opção de keyframe. E pode andar por todas as keyframes que você adicionou. Se você quiser, você pode remover uma parte da animação. Para isso, basta selecionar alguma keyframe e clicar neste botão de menos. Assim, você irá remover esta keyframe que você adicionou. Pode clicar em qualquer uma das opções para adicionar ou remover keyframe. Inclusive, você pode adicionar uma outra na posição que você quiser. Basta você clicar neste mais. Não é necessário você movimentar a sua imagem para poder adicionar keyframes. Então, você pode clicar basicamente no mais e ele já será adicionado. Uma coisa bastante importante que você deve levar em consideração quando você estiver animando. É que a sua imagem já esteja cortada quando você for animar. Porque, por exemplo, eu vou arrastar esse meu vídeo para a esquerda. Diminuindo a duração dele. Vejam só que as animações e as keyframes. Elas vão movimentando de acordo com o que eu vou recortando a minha imagem. As keyframes são proporcionais à duração da sua imagem. Então, se você recortar ela ou alterar o tamanho dessa sua imagem. As animações irão seguir conforme essa duração. Então, eu recomendo que você corte a sua imagem primeiramente e depois faça a animação. No caso, você pode animar qualquer coisa que você quiser no seu vídeo. Caso vocês queiram que eu traga outro vídeo mostrando alguma animação específica. Seja de alguma introdução, alguma animação de like, de inscrição ou de redes sociais. Comente aqui embaixo que eu poderei trazer um outro vídeo para vocês. Agora, para você salvar, é daquela mesma forma. Basta clicar aqui na opção de compartilhar na barra esquerda. Então, selecione a resolução, a taxa de quadros, a qualidade e clique em exportar para salvar na sua galeria. E este foi o vídeo. Então, este foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixe um like se você gostou e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal clicando no botão vermelho aí embaixo e ative o sininho para receber as notificações. Então, é isso. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho